Olá pessoal, a edição de hoje do CINOTICIAS começa agora trazendo para você os principais assuntos do Espírito Santo. Vamos conferir na edição de hoje. Um idoso morreu num grave acidente na BR-101, no feriado de Corpus Christi, aqui em Linhares. Em Soretama, um adolescente foi morto a tiros dentro de uma barbearia. A festa de Corpus Christi foi marcada pelo colorido dos tapetes em várias ruas de Linhares e Aracruz. A CDL do município sorteou a promoção Dia das Mães, aqui em Linhares. Vamos até São Mateus saber os destaques da região norte com João Batista. Uma cervejaria de Colatina tem se destacado no mercado. As informações com Elisângela Ramos, direto do Cachoeiro, Roberta Bichaus, que traz os assuntos do sul do estado. Veja também a coluna Onde é o Róquio, a agenda cultural do final de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na sua TV Sim, esta é da Terra. Um grave acidente fez mais uma vítima na rodovia BR-101 Norte, desta vez em Linhares. Um idoso de 71 anos morreu após colidir com outro carro em Rio Quartel. O idoso Paulino Corrêa da Silva, de 71 anos, morreu quando tentava acessar uma das pistas da rodovia BR-101 na altura do quilômetro 166 em Rio Quartel, distrito de Linhares. O idoso conduziu um Chevrolet Celta quando foi atingido em cheio na lateral por um Volkswagen Virtus que seguia no sentido Linhares. Ele morreu na hora. Quatro pessoas que estavam no Virtus ficaram feridas, entre elas duas crianças. O trânsito ficou interrompido nos dois sentidos da rodovia até que o trabalho da perícia da Polícia Civil fosse concluído. Paulino era morador de Rio Quartel e havia acabado de deixar a esposa na casa de amigos e retornava sozinho para casa. As duas crianças, que estavam no outro carro, foram internadas em estado grave, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Já os dois adultos sofreram ferimentos leves. O trecho norte da rodovia BR-101 é um dos mais violentos do país. Somente nesta semana, cinco pessoas perderam a vida na região. Por conta do feriado de Corpus Christi, o policiamento está mais intenso no trecho. Não importa em qual horário essa família, esse condutor, se ele resolver viajar, tem que existir um planejamento prévio que passa para uma revisão do seu veículo, sistema de iluminação, de sinalização, freio, suspensão, limpadores dos vidros, dos para-brisas, em especial no tempo chuvoso. A partir daí, traçar os aplicativos, a sua jornada, quanto tempo você vai realizar essa jornada, realizar paradas estratégicas para recobrar a atenção ao longo desse deslocamento. E a festa de Corpus Christi ganhou um colorido todo especial com os tradicionais tapetes em várias cidades da nossa região. Em Linhares e Aracruz, milhares de pessoas participaram das celebrações. A tradição mais uma vez tomou conta das ruas de Aracruz. A confecção dos tapetes de Corpus Christi começou ainda na noite de quarta-feira. Crianças, jovens e adultos, todos unidos pelo mesmo objetivo. A alegria, as pessoas em volta, poder estar colocando em imagens todo o significado que a gente traz no coração mesmo, todas as cores, o trabalho é grande, mas é muito gratificante estar com essas pessoas renascendo. Eu acho muito importante a participação da comunidade na vida da igreja, principalmente refazendo os passos que Nosso Senhor fez, todos os seus caminhos, Isso, sim, aumentando imensamente a nossa fé, tanto na comunidade, como na vivência em Cristo, e assim como nos nossos irmãos. O esforço é grande, mas no final, tudo vale a pena. Estar em conjunto, estar em comunidade, estar com pessoas é muito gratificante. Isso aqui, mais tarde, vai estar nas nossas memórias. Vamos estar lembrando também deste momento. Aqueles que não puderam ajudar diretamente na confecção, ajudaram com o lanchinho. Então, nós da comunidade São Camilo, nós sempre preparamos uns quitutes para as pessoas que estão trabalhando. Então, já em tradição, ali nos tapetes de copos de Cristo, nós fazemos esse gesto, né, para os irmãos que estão trabalhando, para poder degustar um delicioso quitute. Já na quinta-feira, durante todo o dia, pessoas passavam e admiravam os quadros. Às 17 horas, a festividade foi encerrada na procissão com Jesus Eucarístico. No calendário litúrgico dos católicos, essa é uma das datas mais importantes. Para nós é o corpo e sangue de Cristo, é a Eucaristia, é o centro da nossa fé. Tudo tem sentido a partir da Eucaristia e tudo volta para a Eucaristia. Eucaristia é comunhão, é unidade, é doação, é perdão, é amor. Então, é tudo isso que Jesus ensinou e mostrou para nós. Por isso, a Eucaristia é o centro. Muito bonito, né, o trabalho feito aí de preparação para a passagem do Cristo Eucarístico. Uma agroindústria produtora de cerveja artesanal de Colatina tem se destacado no mercado. Vamos para lá, para saber os detalhes com Elisângela Ramos. Olá, Cláudia. Olá, você sintonizado na TV Sim. Pois é, uma agroindústria de Colatina tem se destacado nacionalmente na fabricação de cervejas artesanais. A produção, que inicialmente era de mil litros por mês, hoje chega a 30 mil. Eu estive lá conferindo essa história de perto. Ela é a queridinha dos brasileiros. Seja para relaxar, matar a sede, socializar ou celebrar alguma ocasião especial, a cerveja é quase uma unanimidade. E se o assunto é cerveja, o Danilo fala com propriedade. Foi brincando, testando e produzindo cerveja artesanal como hobby para amigos e familiares, ainda no formato paneleiro, que ele tomou gosto pela coisa. No início, comecei com a brincadeira. Comprei umas panelinhas de 20 litros na internet. Tinha vontade de produzir cerveja e comecei a produzir. Só que aí o pessoal foi... A gente foi dando para um amigo, vai dando para outro, o pessoal foi gostando. E aí a gente... Eu pensei, vou estar na hora de aumentar esse negócio aí para tentar buscar o mercado que aí precisa ser coisa mais profissional, né? E há seis anos, o hobby virou coisa séria. Foi quando a agroindústria foi criada. Numa casa em Desuso, no sítio da família do Danilo, em São João Pequeno. Mas, para crescer, ele contou com a parceria de um amigo. E aí, quando eu fui profissionalizar, demanda um espaço maior que a gente falou, vamos para o sítio lá onde a gente tem um espaço que dê para a gente fazer o que a lei manda, né? E aí o Bruno entrou, o Bruno era meu amigo, companheiro de farda, entrou comigo para a gente profissionalizar e a gente começou a construir a cervejaria. Eu sou farmacêutico, ele precisaria de alguém para ajudar na produção, assim como assinar a produção de cerveja. Hoje eu sou responsável técnico pela produção da cerveja, Então, foi nesse intuito que eu entrei para a gente profissionalizar e fazer a cerveja acontecer. A estrutura da Nano Cervejaria era simples e a produção era de aproximadamente mil litros por mês. O início, a gente começou com até mil litros por mês. Era bem enxuto, nossos equipamentos. A estrutura também era bem compacta, comodos bem pequenos. E a nossa capacidade maior que a gente tinha era um tanquezinho só, que era de mil litros, né? E há dois anos, a estrutura da cervejaria, que começou Modesta, foi ampliada. E com isso, a capacidade produtiva também cresceu, passando de mil para 30 mil litros por mês, mas com projeção de chegar até 100 mil litros. Um investimento de aproximadamente 2 milhões de reais. A gente resolveu abrir um ponto nosso, para a gente vender o nosso shopping Colatino, que aí entrou o Rodrigo também, que a gente começou a montar. E com o aumento da demanda, a gente precisou adequar aqui, que já não estava dando mais conta. Aí a gente foi fazendo as adaptações, até chegar ao ponto de que não tinha mais espaço, que aí a gente precisou montar o galpão, que aí demoliu uma parte da fábrica que era antes, e montou a estrutura atual, que a gente tem a capacidade para até 30 mil por mês. Só que a estrutura que a gente já montou, foi pensando em uma futura expansão, que a gente consegue fazer adequações aqui, para aumentar até 100 mil litros por mês de produção. E quando eu entrei, era para expandir o nosso negócio, né? Então, a gente, nós estamos com um pub lá na, a Divina, lá no centro da cidade, e para a gente isso é muito, glorificante, glorioso, porque é um projeto que era deles, e eu sei da expectativa deles como que era, desde o início, todas as dificuldades que foram para chegar até onde nós estamos hoje. Hoje, são sete tanques em funcionamento na agroindústria. Três com capacidade de 3 mil litros, três de mil litros, e um de 700 ml. São três tanques de 3 mil litros, três de mil, um de 700, e a gente conta com filtro também, que a gente consegue acelerar um pouco o processo de apronte da cerveja, né? E nossa cozinha de mil litros dia, né? Na região noroeste, a cervejaria é a que tem maior quantidade produtiva, e já foi premiada nove vezes. Parabéns aos colatinenses pelo sucesso, e claro, para você que não abre mão de uma boa cervejinha gelada, atenção, se for beber, não dirija. Por hoje é só, ótimo fim de semana para todos, e até a próxima edição do Sim Notícias. Volto com você, Cláudio. Obrigado, Lisângela. Bom final de semana, até a próxima edição. Veja agora como fica o tempo neste sábado. Tem previsão de chuva na faixa litorânea do Espírito Santo. As temperaturas amenas em Linhares, mínima de 19 e máxima 27 graus. Colatina, variação entre 17 e 28. Em São Mateus, a mínima de 19 e máxima de 27. Cachoeiro, com mínima de 16 e máxima de 25. Vitória, mínima de 19 e máxima 27 graus. A seguir, a gente traz o sorteio da CDL Linhares, sorteio da promoção Dia das Mães. Tem também os destaques de São Mateus com João Batista. Voltamos com o segundo bloco do Sim Notícias de hoje. A Câmara dos Dirigentes Logistas, a CDL de Linhares, fez o sorteio da promoção Dia das Mães, que envolveu dezenas de lojas do comércio varejista. A campanha também apoiou o Centro Linharense de Amigos da Criança e o Adolescente, o clã. O sorteio aconteceu no auditório da CDL e foi transmitido pelo Instagram. Segundo a presidente, a campanha foi um verdadeiro sucesso e milhares de pessoas puderam concorrer a várias compras no valor de mil reais. Graças a Deus, que a gente está bem sucedida. Foi uma campanha que também deu resultado positivo pelo número que vocês vão ver lá dos cupons. Houve uma adesão bem grande, não tanto quanto deveria, porque poderia ser melhor, mas foi muito boa. E o sorteio de cinco vale-compras de mil reais cada um, que está todo mundo esperando, todo mundo quer ganhar cinco mil reais. Além de concorrer às premiações, os linharenses que acompanharam pelas redes sociais foram presenteados também com uma apresentação musical organizada pelo clã, uma instituição social que proporciona aulas de música para jovens geniares. Nós vamos receber com muita honra, muita alegria, a camerata do clã. Isto é, alguns alunos, algumas crianças que estão estudando no clã. É um projeto social que a CDL abraçou. É um projeto que nós amamos. É o projeto do clã. E esse projeto musical melhora ainda. E já que estamos próximos a mais uma data importante para o comércio, é o momento oportuno para falar sobre a nova campanha que já está valendo. A campanha já está em jogo, já está na rua, que é a campanha do Dia dos Namorados. E o bom é que ela veio este ano diferente. Você compra a campanha no Dia dos Namorados com o valor só do Desnamorados. E você ganha a campanha do Dia dos Pais. Então, é uma campanha acoplada. Então, ela já está na rua, o povo já está comprando a campanha. Alguns contemplados receberam a notícia ao vivo pelo telefone. E após o sorteio, começou o grande show da Orquestra do Clã. Parabéns à CDL pela promoção e também pela iniciativa em contribuir com o clã aqui de Linhares. Agora, vamos dar um pulinho até São Mateus para conversar com João Batista, que tem as informações do Norte Capixaba. Olá, João. Olá, Cláudio. Olá, amigos que estão acompanhando o Sin Notícias. Olha, ter uma propriedade certificada, habilitada para produzir alimentos orgânicos não é uma tarefa tão fácil assim, não. Mas técnicos do Incaper estão ajudando agricultores aqui no Espírito Santo a se certificarem. Vamos conferir. Os benefícios de consumir produtos orgânicos são muitos e vão desde o valor nutricional à preservação do meio ambiente. Os agricultores que buscam esse tipo de produção têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. Em Nova Venécia, noroeste do Espírito Santo, fomos conhecer o Sítio Ecológico Aliança, onde funciona uma agroindústria especializada na produção de queijo. O agricultor Adenilson já trabalhava com a produção de queijo, mas foi após muitos cursos que resolveu dar mais qualidade ao seu produto. Fizemos vários cursos, várias excursões, até mesmo no Rio de Janeiro, São Paulo, através do governo. Também foi lá na Universidade de Viçosa, a gente fez bastante cursos. Aqui até mesmo no município, né, trazido aí pelo Senar, pelo Incapé, pelos vários órgãos, né, Secretaria de Agricultura. Então, eu fazia o queijo. Primeiramente, eu comprava queijo também, em vez de quando comprava queijo. Aí, uma semana, comprava o queijo de um jeito, ó, isso tá bom. Aí, depois, já tava salgado demais, tava sem sal, tava de... Não tinha um padrão de qualidade, né. Então, eu comecei a fabricar queijo, fazendo o curso, né, e comecei a vender queijo normal, sem estar certificado. E não poderia vender, né, vendia pouco, né. Eu comecei a fabricar na panela, essas coisas. Aí, participando dos encontros, dos cursos, eu falei, eu vou certificar minha água indústria. Entre os resultados conquistados, está um aumento nas vendas e um selo de qualidade, que permite o agricultor a vender o produto para a cooperativa e programas do governo. Embora seja considerado orgânico, o queijo do Adenilso ainda precisa do selo. É, se for dentro de uma OCS, ele procura se organizar, procura um OCS já existente, pede uma visita ao OCS, a associação aqui, a nossa é o universo orgânico, se for aqui em Nova Venécia, ela vai se dirigir até a propriedade com o corpo técnico e avalia o estágio atual daquela unidade produtiva e propõe os passos que o agricultor tem que fazer as suas adequações. Em Nova Venécia, 26 propriedades foram certificadas para produzir alimentos orgânicos. Depois de conseguir a certificação da propriedade e passar por todos esses processos, a agroindústria de Adenilso está em pleno funcionamento, produzindo um queijo de qualidade. Um bom exemplo para pequenos agricultores que querem gerar renda de forma sustentável, mas ainda encontram dificuldades. A função do Incaper é atender esses produtores, principalmente de base familiar, que são os agricultores familiares. E como que o Incaper ajuda? Dando assistência técnica aos produtores que procuram a entidade. Qual é o nosso papel? É de ajudar esses agricultores nas documentações necessárias para conseguir o registro. A propriedade também recebe a inspeção municipal para ter a autorização de comercializar os produtos. Hoje o selo de inspeção para o agricultor adquirir esse selo, no produto dele, ser credenciado, a propriedade ser credenciada. A gente faz primeiramente é o produtor procurar a Secretaria da Agricultura e com isso a gente faz uma visita técnica para a gente ver como é que é a área, qual o objetivo que ele quer chegar, o que ele quer produzir, o que é o mais importante. E com isso a gente vai dando várias etapas. A visita, depois a formulação do croquis, toda a organização, se ele quer produzir uma água indústria referente à produção de queijo ou à produção de carne. Então, assim, cada caso é uma particularidade. Agora o próximo passo é o selo de certificação do consórcio Prode Norte. Então, nós como consórcio público Prode Norte, nós queremos tirar o produtor do clandestino. Nós trazemos o produtor para o consórcio, temos umas etapas para serem seguidas, a entrega de toda a documentação, depois a nossa parte como médico veterinário fiscal, a gente vem para fiscalizar, tirar o produtor da clandestinidade, regularizar esse empreendimento e oferecer um produto de qualidade. Cláudio, esse foi o nosso destaque de hoje. Voltamos ao estúdio em Linhares com você. Um grande abraço, bom final de semana, até segunda-feira. Obrigado, João Batista, bom final de semana, até a próxima edição do Ci Notícias. Vamos conferir como o mercado agro encerrou esta semana. Cotações do agro. Oferecimento Cicobi. Mais que uma escolha financeira. O Café Arábica Bebida Dura encerrou a semana cotado a R$ 1.195,00 a saca. O Conilonte por 7, R$ 1.120,00. Já o Café Conilonte por 7,8, fechou cotado a R$ 1.115,00 a saca. A Pimenta do Reino deu uma valorizada, que fechou valendo R$ 29,00 o quilo. E a saca do Cacau agora está valendo R$ 3.040,00. Pensa bem, você prefere investir sozinho ou ter mais de 760 mil cooperados ao seu lado? Por isso, escolher o Cicobi. Alcançamos mais de 8 bilhões de resultados no Brasil. E o Cicobi Espírito Santo ultrapassou 1 bilhão. E mais de meio bilhão será compartilhado entre os associados. Porque aqui, todo mundo é dono. Cicobi. Compartilhamos para estar cada vez mais próximos. Voltamos com o terceiro e último bloco de hoje trazendo a agenda cultural do final de semana na coluna Aonde é o Rock. Fala, galerinha! Só a pedir em áreas. O primeiro final de semana de junho já começa com muitas atrações. Começando pelo Festival do Caranguejo, que acontece em Pontal do Ipiranga. Três dias com muita cultura e atrações musicais. Dentre elas, Jambrito, Sambolada e Leco do Acordeon. Agora, no Labrasa, nesta sexta-feira, tem roda de samba do Ti, com participação de Rômulo Coelho. E ainda tem sertanejo com Vanderlei e Fabrício. Já no Barril, a farra rola solta com Ricardo Guilherme, Zé Elias e o DJ Le Bart. Já no Bailão de Ivan, tem muito forró com as atrações Forró Sombradil, Nego Mendes e Léo dos Teclados e Leozinho Show. Agora, no sábado, tem festa na Blizz, a mais nova casa de show de Linhares, com a dupla João Vítor e Vinícius e o cantor Michael Sarmento. No Barra Music, quem agita a noite é o Carlinhos Rocha. Ainda tem mais duas atrações. E fechando o nosso domingo, a tardezinha do Bar da Pretinha vai ser bastante agitada, com a transmissão do clássico entre Vasco e Flamengo e muito axé com a cantora Kelly Muniz. E pra quem mora em São Mateus, tem pagode no quintal do Marconinho, com o Ricardo Guilherme e muita música com o DJ Cocão. E são esses os agitos deste final de semana. E não se esqueça, sexta que vem eu tô de volta pra te dizer aonde é o rock. Obrigado, Will, pelas informações. E a tradição de Corpus Christi no sul do estado também encantou os fiéis nesta quinta-feira. A Roberta Michalski traz pra gente um resumo dos destaques do sul. Olá, Roberta. Ei, Cláudio. Olha, a festa de Corpus Christi deste ano estava muito bonita e encantou os visitantes que passaram pelo município de Castelo nesta quinta-feira. Foram cerca de 5 mil metros quadrados de tapete, um dos maiores do país. E quem esteve lá na cidade pra mostrar pra gente um pouco dessa festa foi o repórter Samuel de Fraga e o Luciano Merson. O pão nosso de cada dia. Esse foi o tema central da festa de Corpus Christi de Castelo 2024. Já são 61 anos de tradição religiosa que leva milhares de turistas e fiéis à cidade, onde as ruas ganham muita cor através dos trabalhos confeccionados pelas mãos da fé, arte, união e religiosidade, tudo num só lugar. Maravilha, cada ano novidades e vai atraindo o pessoal cada vez mais por causa das novidades que eles vão instalando aí. Hoje os tótens na lateral dos tapetes informam exatamente o que cada passadeira dessa estará transmitindo através dos desenhos. Agora como que eles colocaram os pontos e também falando o que tratam os tapetes ficou legal pro turismo e também pra quem é da cidade. Porque assim, quem não vem ver fazendo nem imagina como é que faz. Não fala, caramba, tanto detalhe, tanta beleza. Em Castelo, a tradição de cobrir as ruas com ornamentos começou em 1963 com Vicência Azuleide Pereira da Silva, conhecida carinhosamente como Irmã Vicência. No início, era só um pequeno quadrado feito com flores e folhas verdes. Ao longo dos anos, a ornamentação foi ganhando voluntários e preenchendo as ruas até se tornar o que é hoje uma das maiores celebrações religiosas que está entre as dez maiores do Brasil e a maior do Estado do Espírito Santo. Essa festa começou no século XIII na França, em Liege. E depois ela foi se espalhando pela França, depois pela Europa, até que o Papa Urbano IV em 1264, instituiu essa festa como sendo de toda a igreja. Então, os migrantes portugueses trouxeram a festa para cá e aí ela foi começando em cada cidade. A peregrinação pelos tapetes era apresentada através de 17 quadros e passadeiras ornamentais. Pelas ruas, a informação também era partilhada através de uma cartilha para que as pessoas pudessem entender o passo a passo de cada obra confeccionada. E a decoração da festa de Corpus Christi aqui em Castelo não se resume somente aos tapetes e passarelas montados pelas ruas. Olha, as sacadas dos prédios nas residências ficam assim, todas decoradas com os temas do ano. E na entrada, olha só, vale a pena a gente parar para conferir essas ornamentações. Cada ano vem, a comunidade vem aprimorando, a gente vai vendo as mudanças, a ornamentação de todas as casas, tem residências que fizeram um altar muito bacana, muito lindo. Acho que toda a comunidade está de parabéns, lindo, maravilhoso. E toda essa riqueza de detalhes veio de cerca de 45 toneladas de pedras e 15 toneladas de restos de pneus, além de outros materiais, como palha e pó de café, pó de serra, folhas, flores, areia, papel, entre outros. E claro, né? Na era da tecnologia, todo mundo queria um registro de uma das festas de Corpus Christi mais famosas do Brasil. Era tanta gente que até o nosso cinegrafista, Luciano Merson, pagou de fotógrafo. Aham, não pode achar não. É uma festa tão linda. E esse ano a igreja ficou pequena para tanta gente. E para que ninguém ficasse sem participar das missas, foi montada uma tenda com telão no pátio da igreja. Hoje é a manifestação a todo o povo e de todo o povo dessa fé em Cristo e Eucaristia que é nosso Senhor e nosso Salvador. E sem dúvida, ficou explicado então por que Castelo se tornou a capital da festa de Corpus Christi no estado do Espírito Santo. E como já é de costume, no final da tarde, a missa de encerramento teve fogos de artifício e depois a procissão sobre os tapetes coroando que a edição 2024 da festa religiosa foi a maior de todos os tempos. O Pai, como o nosso intercessor Amor e nossos pedidos atentem nosso amor Que festa linda, né, Cláudio? Olha, eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima edição. Até lá! É isso aí, que bacana. Obrigado, viu, Roberto, pelas informações. Bom final de semana. Bom final de semana a você, nosso telespectador. Continue seguindo as redes sociais da TV Sim, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube é TV Sim Espírito Santo. Acesse também o portal simnoticias.com.br. TV Sim, esta é da Terra. Acesse também o portal